Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram três projetos. Entre as leis aprovadas, está o presidente da Casa, professor João Rocha, que determina assentos preferenciais nos veículos do transporte coletivo da capital. Na sessão ordinária, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Boinaim, ocupou a tribuna a convite do vereador João César Mato Grosso. Ele informou que depois de 12 anos da criação da Lei do PRODES, o programa de incentivo do município, será modernizada. A Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo da Câmara já encaminhou 18 sugestões. Luiz Fernando disse ainda que serão colocados como incentivo 340 hectares à disposição das empresas que querem investir na cidade. Boinaim defendeu o incentivo à agricultura familiar. Só 4% do que é produzido em Campo Grande é consumido pelo campograndense. Então, dos 100%, só 4% do Campo Grande produz. Para o pessimista, fala, pô, só 4%. Para o otimista, nós temos 96% de oportunidade para desenvolver agricultura familiar na nossa capital. Usando a ferramenta da Fundação Getúlio Vargas, nós trouxemos esse material, essa ferramenta para que a gente possa dar o norte das nossas ações dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Nossas áreas hoje, Luica, estão completamente sujas. As pessoas não têm onde jogar o lixo, acabam jogando nas áreas públicas. E nós fizemos um projeto de lei para que nós possamos fazer hortas comunitárias com as associações de moradores, com as igrejas, com as ONGs e com os parceiros que quiserem fazer. E vamos precisar muito da SEDESC para dar-nos a parte técnica e as orientações nas nossas incubadoras que nós temos aí, que já está todas funcionando a mil por cento. Acredito que todos nós ficamos felizes em saber que de livre e espontânea vontade, vários empresários devolveram as áreas por não poderem dar continuidade, seja o motivo, do projeto que foi apresentado no Codecom. Essa retomada amigável me surpreendeu. Eu não acreditei, não achava que essas áreas seriam devolvidas aí com uma simples negociação. Tenho certeza de que isso teve fundamental importância nisso, porque tem um jogo de cintura fantástico, deve ter conversado com essas empresas para retomar aí 14 áreas importantes que estavam provavelmente inativas aí em regiões humildes da cidade que agora vão passar a gerar emprego.